Queremos conquistar com o braço forte, em teu seio, com a liberdade. Que desafia o nosso peito, a própria morte, com a minha madre, com a graça, salve. Já viu o sonho em Deus, o mar e o vínculo, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu fumo do céu, o risonho líquido, a imagem do cruzeiro respondece. Virante pela própria natureza, resgére-se o homem próprio do poço. Se em teu fumo, resgére-se a grandeza, terra adorada, entre outras vidas, no braço e sua pátria amada. Os filhos desse sol é forte, gentil, a terra adorada, Brasil. É a segunda parte, é a segunda parte, é a segunda parte. Vamos lá, segunda parte, pessoal. Nosso livro completo. A nossa bandeira, o Brasil, a vermelha, a vermelha, a vermelha. A nossa bandeira, o Brasil, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha. A nossa bandeira, o Brasil, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha. Mas é de viagem